Olá! Hoje vamos falar sobre Jujutsu Ipomei. Ipomei Jujutsu, como podemos verificar, é uma sequência de movimentos que caracterizam como Seitegata, que remetiam a uma identidade de uma determinada escola. Podemos verificar que o Japão antigo tinha várias escolas de Jujutsu, várias escolas de artes marciais, porque naquele país a guerra esteve bastante presente. Como podemos verificar aqui agora, os movimentos procuram basicamente uma situação corriqueira do dia. A pessoa tenta abordar segurando para que ele não conseguisse sacar uma Wakizashi, uma Tantô ou uma Katana. Então, ele vem atacar, por exemplo, em Gyaku Tekubitori, como que praticamente também às vezes ele encostava aqui para que impossibilitasse a minha mão direita de sacar Tantô ou Wakizashi. Então, a partir disso, ele procurava utilizar o seu movimento, procurando também se resguardar da sua outra mão, que poderia portar uma Tantô para perfurar ou estocar, movimentando-se de maneira que ele não conseguisse utilizar, fazendo com que as levantagens quebrassem o cotovelo e as projeções, sempre como vamos verificar no Jujutsu, que o chão se tratava como sendo uma arma. Então, no primeiro movimento, ele se colava bastante e assim projetava. Podemos verificar também que ele vinha atacar segurando o nosso monê com as duas mãos e, a partir disso, nós tínhamos que nos movimentar de maneira que conseguíssemos colocar o nosso corpo de maneira perpendicular para que ele ocorresse um desequilíbrio na sua coluna e, assim, realizamos a técnica para que depois pudesse passar, bater e conseguir sair daquela situação que te trazia risco. Obrigado. 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 Obrigado.